meu deus do céu caramba que golaço mano tirei de um tirei de 80 ali nossa mano isso é louco fala aí galera beleza e mano o vídeo é patrocinado pelo rl exchange que pra quem não sabe é o melhor site para compra de itens disponível para todas as plataformas e os preços são os melhores que existem por aí então mano se tu quiser tomar o seu carro é literalmente a melhor opção que você tem e galera também não se esqueça de usar o código firewall porque além de você ganhar 3% de desconto e ficar o mais barato ainda vocês ajudam muito o canal mas enfim galera alguma vez vocês já se perguntaram se 7 pratas conseguiriam ganhar de um grand champion então mano eu também tô curioso e gostei de descobrir isso hoje então mano hoje aqui eu tive a proeza de encontrar 7 pratas legítimos mano e cara eu vou jogar sozinho contra todos os 7 e mano a única maneira de fazer isso é criando uma partida 4v4 e 3 deles vão ter que estar no meu time então se vocês verem eles com a mesma cor do meu time não se confundam porque eles vão estar jogando contra mim mas enfim já que eu já tirei isso do caminho só quer dizer que esse vídeo aqui é inspirado na série do must que ele fazia um tempo atrás e cara eu sempre quis tentar esse desafio também então mano vamos lá ver no que dá mas enfim mano quando começar a partida eu volto cara meu deus olha quanta gente velho eu não sei o que fazer mano meu deus do céu velho cara eu não sei nem se eu vou no que que eu vou acho que eu vou né cara eu acho que a pior parte vai ser o boost velho se eles decidirem roubar todo o boost eu não vou ter o que fazer tá ligado agora agora começamos bem velho tomara que eles não aprendam rápido mano senão eu tô ferrado ah não vou nessa não velho os cara tão aprendendo ferrou ferrou não tem que chutar essa bola alta velho meu deus do céu tem alguém vindo aqui tá safe, tá safe meu deus do céu mano olha quanta gente velho no campo que isso? não quero ir jogando pra mim vocês viram isso? ok mano os cara tão ficando conado no gol velho meu deus esse dali foi muito arriscado velho ok ok entregando a bola ah não deu pra mandar no gol deixa eu ver qual que não 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 que isso velho mano tem uns cara que tão perdido não sabe pra que lado tão jogando tio tem um cara que tá jogando pros dois lados velho que que é isso olha todo mundo dando gol não 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 velho cara isso daqui é mais difícil do que eu pensava mano meu deus do céu olha todo mundo sentado no gol como é que eu vou marcar isso velho muito congestionamento aqui meu deus do céu meu deus do céu ok ok vou deixar meu deus meu deus não quase mas o boost não tá sendo um problema aqui ainda velho não eu não posso errar isso velho mano eu preciso aprender ainda como é que joga contra esses caras velho eu tô com medo de rushar na bola porque tem gente demais velho deixa eu eliminar um aqui da jogada cara eu tô em choque velho eu não consigo marcar gol eu não consigo marcar gol velho eu tô em choque mano aí tá lá tá lá velho bora mano bora velho cara eu queria levar a bola para a parede mano mas meu deus do céu tá impossível aqui vou ter que ir nessa calma não posso arriscar demais que isso mano que eu tô jogando a bola mano meu deus eles são mais espertos do que eu pensava meu deus putz do belho não velho cara é muito difícil isso mano apareceu um cara ali do nada e bloqueou a bola meu deus a verdade foi o mesmo cara eu tô perdido cara eu tô perdido mano mano eu juro que isso daqui é mais difícil do que parece velho é muito difícil ficar de olho em todo mundo ao mesmo tempo cara quis gol contra não bolinha cara eu tô se acertando em cima do gol hoje velho meu deus tá difícil meu deus meu deus meu deus não não deu pra pegar eu vou mais pra pegar meu deus meu deus meu deus bad não cara o meu boost velho vai boost spawner não 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 me bampa safados ok ok calma Ai, ai Mano, esses caras aprendem a bampar, velho Eu tô literalmente ferrado, cara Mano, eu tô errando muito gol livre, velho Mano, eu tenho que me manter sempre em movimento, velho Cara, isso daqui tá muito difícil, cara Eu preciso me acostumar ainda Não sei nem se vai ser possível me acostumar pra isso Pelo real Vai bolinha Cara, o que eu aprendi é que a gente tem que sempre garantir o boost, velho Boost é a coisa mais importante do mundo nessa partida, velho Vai bolinha Vai bolinha Que sofrência, mano Cara, eu gostei, velho Calma, eu tô me acostumando Melhor de três, melhor de três Ok, ok Bora, bora Vamos no time da casa aqui Cara, sorte que os bronze estão... Meu Deus, te amo os caras de bronze Sorte que os prata estão indo no kick-off, tá ligado? Por algum motivo eles estão indo Nossa, mas que defesa do cara Tá, calmou, calmou Passei Aí eu fui solado pelo prata, velho Eu não esperava isso, velho, vindo do cara Eu admito Meu Deus do céu Calma que tem tempo Calma, calma Calma Calma, 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 calma Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto